Quem não comeu, olha, come-se. Não come-se? Ainda vai comer, mas o que eu quero dizer é vai perder esta música, não é? Ou então pode dançar na fila, porque assim é uma fila mais alegre, não é? Para lá! Vivo no calor dos teus abraços Meu amor, o que é que eu faço Nesta vida sem você? Quando vem o canto da cigarra A saudade desamarra Meu destino é sofrer E agora! Viver Dia e noite Sem os beijos teus Sinceramente não vai dar-me a suportar É como se de repente me faltasse próprio ar Sei que o ciúme Em mim fala mais alto Mas meu bemzinho Quero agora sem perdão Você sabe que o meu peito Tu não aguentas a sabidão E agora como é que é? Meu amor, por caridade Não me deixe de saudade Não me deixe de saudade Não me deixe de saudade Porque não me deixe de saudade Porque só se foi embora Se tem a minha viola Sendo a falta de você Digo no calor dos teus braços Meu amor, por caramba Meu amor, o que é que eu faço Não me deixe de saudade É como se de repente me faltasse próprio ar Sei que o meu peito Não me deixe de saudade Em mim fala mais alto Mas meu bemzinho Quero agora teu perdão Você sabe que o meu peito Não aguentas a sabidão E agora como é que é? Olha aí Meu amor, por caridade Não me deixe de saudade 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 Porque você foi embora Se tem a minha viola Sendo a falta de você Digo no calor dos teus braços É isso É isso Meu amor, por caridade Não me deixe de saudade 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 Porque você foi embora Se tem a minha viola Sendo a falta de você Digo no calor dos teus braços Meu amor, por caridade Não me deixe de saudade 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 Porque você foi embora Se tem a minha viola Sendo a falta de você Olha aí Obrigado.